Deixou a sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço a sua graça Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é o Manoel, estrela da manhã Por meio de Deus, palma a vida Príncipe da paz, grande e eu já tá Santo de Israel, luz do mundo Carilho, Jesus, Jesus Vamos lá, goiânia Jesus, Jesus, dois, três, quatro Carilho, Jesus, Jesus 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 Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Meu Deus é o maruão Cordeiro de Deus, pão na vida Príncipe da paz grande É o chão da de Santo Dizão Hoje vamos, dois! Vamos na carreira, só deixa os que são lindas Joga a mão em cheiro e vem Vamo lá Um, dois, um, dois, três Tirei de Deus Tirei de Deus Tirei de Deus Eu vou deixar as mãos de sal dessa noite Vamos lá, Goiânia! 1, 2.. 1, 2, 3, GO! JESUS GAS JESUS JESUS GAS A CIDADE NO BRASIL